Caboclo Irmão A vida da rosa pude melhorar Intra, provar e aposentadoria São leis que vieram beneficiar Intra, reforma agrária abençoada Que tanto incentivo nos deu pra plantar E o provar e com suas estradas Nos dá condições de melhor transportar Plantou-se a semente e colheu seu sucesso Nos produtos granados do grande mobral É o verde amarabo do nosso progresso Que vem colorindo a fé nacional Na lei do governo posso confiar Pois sei que por ela serei amparado Na minha velhice vão me assegurar O justo direito de aposentado De terra tão linda onde a gente vive Na santa harmonia de um povo gentil A Deus agradeço a sorte que tive Porque felizmente nasci no Brasil Na minha velhice vão me assegurar Insem 100 mil regionis A ser comunicado que você se